Dá cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei presa ao te olhar Eu não sei o que senti Só sei que gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom conhecerte Pois sentia-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Para ficar sempre contigo Dá cá, dá cá, dá cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Dá cá, dá cá, dá cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei presa ao te olhar Eu não sei o que senti Só sei que gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom conhecerte Pois sentia-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Para ficar sempre contigo Dá cá, dá cá, dá cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Dá cá, dá cá, dá cá E não digas que não Eu sei que vais gostar Que pegue na tua mão Dá cá, dá cá, dá cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Que pegue na tua boca É isso aqui é que vamos ver Legenda Adriana Zanotto